Música 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 Tchau, tchau! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você deixa se mover a favor Essa é uma coisa só aqui Devemos ver Nós vamos comer Tomas quando viver Vou dar minha voz Vamos para mim Nós vamos como ver Da lá Nós vamos ter corte Hoje o bem E você eu de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. V assemblamos meus amigos. Vocês são velhos de casa. Vocês são muito carroso de vinheta para saber que não. Vá, vá! Sim, você vai lá um. Você vai lá um pulso de luar. Mãe vai lá, você vai lá. Sou me a fã, sim. um da procurar ver o que eu vou fazer das temמן na ó这个 mão paraför em só isso dá cuidado em pôt atenção na feijão menos o ideal pode abrir no temos és 18 eu só o lábom para os O que é isso? Uhhh! Montagem lá! Mas você conhece a alimentar. Hum? Homem-ninh. Queira? Emre chupo, eu vou tirar. limos aqui aqui. Queira. Queira? Queira. Ajuda no quinto limão. Eu vou tirar quatro mil. Mas aqui é uma, eu vou tirar um. Coitinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL